TAPARÉL! Sai! 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 Que sua TAPARÉL! Jé-Jé! Jé-Jé! TAPARÉL! TAPARÉL! Na próxima é para a Claude Viagra jogar com um VC! Já o cara tá tirando do porro... Vou ver minha arco! E aí Eu vou beber água Vou beber água Tá na merda Eu vou beber água Eu vou beber água Esse cara aqui eu vou beber água Ele tá dentro do trailer? Tá dentro do trailer não Tá pro fora Tá lá no fundo Ai Amor flor Aqui tá aqui dentro Tá pra ver Tá aqui dentro aqui Eu vou beber água Eu vou beber a água aqui, tchau, vou beber a água, já voltei já que a água tá aqui, eu não preciso ir tão longe assim pra beber a água ela. Não dá a beber a água não, né, Sip? Já bebi a água já, a água tava aqui do lado, deixa eu repor, deixa eu repor aqui. Deixa eu repor, deixa eu repor, ia beber a água não vou mais não. Eu ia beber a água.